Música Uma das coisas mais importantes da vida chama-se família. Família é tudo de bom. Família tem problema, não existe família perfeita. Existem conflitos, existem diferenças, existem brigas, mas acima disso tudo existe o amor. Nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso do lar. Eu vou repetir essas palavras de tão sérias que são. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso do lar. Não adianta ganhar tudo e perder a família. Não adianta ter tempo de construir impérios e perder a família. Não adianta conquistar tudo e perder a própria casa. Deus ama tanto família que Ele é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Deus ama a família. Deus prioriza a família. Deus abençoa a família. E Deus honra aqueles que honram a sua família. Por isso eu quero convidar você, no nome de Jesus, a entender que o bem mais precioso que você tem é a sua família. Eu quero te encorajar a cuidar da sua família, a perdoar a sua família, a amar a sua família, a valorizar a sua família e dia após dia lutar pela união da sua família. Ame, perdoe e valorize a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.